Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta para um novo vídeo. Hoje eu vou rir já e aprender português com uma novela. Uma novela... Uma novela... Ah... Cheias de chame. Sim, cheias de chame. Eu não sei muito sobre isso. Eu não sei muito sobre qualquer novela, para ser honesto. Eu preciso fazer um pouco de pesquisa. Então, é sobre três maids decide to form a girl band. O show follows the three maids as they fight against the odds to become a successful band. Interessante concept. Então, o que eu vou fazer é que eu vou assistir um pouco de cena do show e reactar em geral. E, como sempre, eu vou aprender português e interpretar o que eu estou dizendo. É muito simples, português, eu acho. E, como sempre, eu vou ter uma ideia de exatamente o que está acontecendo, eu considero isso a sucesso. Eu não estou esperando entender todas as palavras aqui. Se eu puder ter algumas palavras aqui e lá, só para o contexto, então eu vou ter uma sucesso. Então, vamos lá. Antes de começar, se inscreve no meu canal. Dá um like. E, me siga no Instagram. Vale com check. Vamos começar. Então, esta particular cena é chamada Chá de Ferra. Ou Ferra. Chá de Ferra. Essa é uma tia. É, 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 é... Eu? Não. Eu. Como é que você entrou aqui? Então, eu estava lá na planta, sabe? Aí, me deu vontade de ir na casa. Aí, eu procurei uma porta. Aí, eu entrei nessa porta aqui. Procurei é procurando, certo? Então, ela está procurando algo. Eu acho que... Acabou a luz. Aí, quando eu acendeu, eu estava aqui. E, e essa garrafa aí? O que é? Ah, isso aqui é... É, chá de... Chá de que é? Como é o nome? É... Uretra. Chá... Chá de o que? Chá de o que? Uretra. Coreca. Chá de uretico, né? Chá de uretico. 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 Ok, só para virar essa cena, eu só sei que ela fez um café para eles ou algo? Eu não sei, eu não sei, não entendo completamente, mas parece que ela está falando sobre a tea. Empreguetis, é o nome da banho, certo? Onde você estava? É tão rápido isso, né? Onde você estava? 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 Você e a Chaine estão prontando alguma coisa. O que você quer? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É esse SOS coisa? Em inglês, nós dizemos SOS, para salvar as outras vidas. É como quando você precisa, você chama SOS. Não sei se é a mesma coisa. o que é isso o que eu entendo é que esse cara e a outra garota parece que estão fazendo algo estranho então é isso que é o mesmo chá que ela deu? eu vou pegar o bode aqui eu não sei se ela disse algo com grunge, algo com nossa vida amigas que esse churro seja mais um passo a grande virada da nossa vida gente entreguetes de cantores é como cantores cantores cantam que brilhavam no firmamento o que? era uma vez era uma vez três estrelinhas havia um momento três, algo, não sei o último que ele disse três marias que brilhavam no firmamento não sei o que é três marias algo, algo que brilhavam 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 no firmamento um dia elas resolveram descer a terra na missão de tornar o mundo um lugar mais alegre mais bonito e mais brilhante eu entendi isso eu entendi isso eu entendi isso eu entendi que eu entendi eu entendi eu entendi que brilhava eu entendi três maria porquê eu entendi eu entendi eu entendi que brilhava Agora, no palco do Pavilhão do Som, com vocês, Rosário, Penha e Sida, Aizem Breguetti. É um pouco mais alto, não é? Então, eu acho que, neste momento, na série, eles são bem popular como bandas, since they were maids before, and they've progressed to this point where they're actually a little bit famous. SEMILE O que é esse Maria, por favor, ele continua dizendo Tres Marias, e eles estão cantando Maria, o que é esse Maria? O que é esse Maria? O que eu ouvi, é como Maria Quinta Feira, e eles dizem isso? Maria Brasileira? É isso que ele disse? Maria Brasileira? Maria Brasileira? Maria Brasileira? Maria Brasileira? Ssss... Ssss... Maria Brasileira? Maria Brasileira? Maria Brasileira? Maria Brasileira? Isso garante me a fazer Se... Sim. Ela não pode cantar, não pode falar, desculpe. A shower é poisínense ou algo. Hold on. Alright, bear with me, because obviously like, I've only understood a small percentage of the dialogue in this video, but I understood there was a tea, there was something going on with the tea. But now it's becoming apparent that the tea was poisonous. This, whoever this woman is, she's drank the tea by mistake, right? And she can't talk. So I'm assuming this was for the singers to stop them from singing. God, what voice is this? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No matter what you do, I am not too bad to call them. Herb is poor to call me a堯 ofательно… At this point, I can't understand a word they're saying. That's ridiculous. I don't think I'm supposed to understand a word either. Okay, so I think I understood the scene that she tried to poison the singers for some reason. I don't know how it got mixed up though. I think if I was actually like, if I understood more the dialogue, I probably could understand how the singers did not end up drinking the drink and how she ended up drinking the drink by mistake. Yeah, I don't really know exactly how that went wrong. They seemed to have quite strong accents maybe when they spoke. So it wasn't like massively clear for me to understand. As always, let me know what you think of this drama, soap opera, novella. And tell me if you've watched it yourself. Maybe someone can describe exactly what happened in this scene. I mean, I think I've got most of it. But if anyone wants to put any more details in the comments, then feel free. The reason why I haven't made so many of these videos is because they're quite difficult to bypass the copyright on YouTube. Every time I seem to try to make a video about a soap opera and try to learn with it. I'm not ignoring your suggestions. It's just that a lot of the time I can't upload them because they get blocked. Which isn't really annoying because I'm just trying to learn some Portuguese here. I just want to share it with you guys. So yeah, I'm going to try and keep making these style of videos. But also, not as many as I would like to because they do keep getting blocked. But as always, post in the comments your recommendations for other soap operas. Preferably ones that won't get blocked if that's possible. Don't forget to subscribe, say, and subscribe to another channel. And follow me on Instagram. Me sigue no Instagram. And tell me likey. I'll see you in the next video. Ate mais ate logo. Ciao. Ate mais ate logo.